O meu lago é o alto, mané que menino é de um ano e eu cê tem vem se quer traindo, me parece paz e eu te culpo, o clima tá postoso eu vou comer isso, eu vou comer isso, eu vou comer isso eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer isso e rá, rá, rá tipo, é bing, 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 bing é bom, eu te dou parabéns, eu te dou parabéns Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.